Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa série de vídeos de HTML uma tag por vídeo e a tag que a gente vai ver agora é a tag bari. Bari é a tag que você sempre usa, né? Deixa eu dividir a tela aqui então veja, o nosso exemplo que a gente estava construindo aqui, ele já tem uma tag bari aqui, tá? Então, uma tag que a gente sempre, sempre usa pra esse exemplo aqui eu vou remover essa tag link daqui, tá? Porque eu quero mostrar umas coisas aqui tem a ver com a aparência do bari então tá ali, ó, meu HTML sem CSS, né? E aí a primeira coisa que você tem que saber é que existe uma série de atributos específicos da tag bari, por exemplo, você pode definir aqui, bgcolor e colocar uma cor você pode definir aqui text e colocar uma cor isso vai ser aplicado aqui e tal então tem uma porção de atributos você pode definir margem margem de cada um dos lados da tag e tal não use nada disso, tá? não use nada disso isso aqui tudo é deprecated você vai ver documentações aí que tem a lista de atributos possíveis do bari e ela tem esses atributos que nenhuma outra tag tem mas não é pra usar outra coisa a tag bari ela tem atributos como por exemplo onload, né? que é quando terminar de carregar o documento não usa, tá? usa isso aqui em JavaScript então esses atributos específicos da tag bari eles foram pro CSS os atributos visuais e os de comportamento foram pro JavaScript você vai usar add event listener no JavaScript e não é pra usar atributos assim especiais na tag bari claro o seu bari pode ter por exemplo uma classe, né? pra definir uma mudança de comportamento visual do documento inteiro coisa assim então por exemplo você pode ter uma classe aqui que define a cor do tema do documento ali e aí você vai depois no seu CSS herdar de bari ali as outras coisas mas atributos assim genéricos atributos específicos não é pra você usar aí outra coisa que é importante muita gente já sabe mas vai que você não saiba a tag bari é uma tag como qualquer outra então você pode vir aqui e por exemplo formatá-la então eu vou aqui no começo colocar um give e aí dentro desse give vou colocar um parágrafo desse jeito ok, tá lá eu poderia vir aqui e fazer por exemplo assim olha só bari vai ter display grid e grid template columns de 1fr e 4fr tá então tá lá você pode usar a tag bari pra posicionar elementos construir um grid etc você pode formatá-la diretamente então é bom saber às vezes evita de você ter que colocar uma tag extra só pra alguma coisa ali que você ia fazer você tem que saber que você pode formatar bari beleza é isso tag bari você já conhecia é simples não tem nenhum segredo beleza tá gostando dos vídeos cara não esquece de se inscrever no canal clicar no sininho pra ativar as notificações porque assim você fica sabendo sempre que entrar vídeo novo aí no canal a gente tá fazendo essa série de html e mais uma porção de outros tô jogando clash of code tô falando de módulos de Python uma porção de outras coisas aqui é sempre vídeo de programação sempre escrevendo código na hora então se você tá curtindo clica no sininho pra você não perder nenhum vídeo beleza valeu